Oi, eu sou o Abajur. Oi, eu sou o Puff. Eu me chamo Elza. Não vem competir comigo, porque eu sempre vou ganhar. Mas todo mundo prefere eu. Eu só quis dizer eu. Eu, eu, Elza. Por que tu tem que ser você? Porque eu sou macia e dá pra sentar aqui pra mim. E dá até pra levar eu pra piscina. Ah, e eu sou usada para ligar. Viu? Eu funciono. Você não tem ninguém sentado em você. Ah, e deixa eu sentar aqui. Venha, preciso de você. Vamos ler o livro. Viu? Ela sentou em mim. E me usou pra ler o livro. Mas eu fui mais importante, porque senão não teria como ela ler o livro. Oi, eu sou o Puff então.